Tem novidade na declaração do imposto de renda deste ano e a Cris Otaviano já está aqui ao vivo porque a promessa da Receita Federal é de facilidades, né Cris, na hora de preencher toda aquela documentação que a gente tem que preencher, levar, né? Explica pra gente, por favor, um ótimo dia pra você. Dá um trabalhão, né, Narla? Bom dia pra você e pra quem tá com a gente aqui no DF no Ar. Pois é, já saíram as datas que são importantes da gente marcar aqui. Então, atenção que depois do Carnaval já começa aquele período de você ter que fazer esse processo todo de preenchimento da declaração. O início da declaração começa no dia 7 de março e vai até o dia 29 de abril. A partir do dia 31 de maio começam a ser entregues as primeiras restituições a quem tem restituição a receber. Isso vai ser feito em cinco parcelas até o mês de setembro. Neste ano, o valor para quem tem que pagar imposto sobre rendimentos tributáveis é de 28.559 reais, o que se você considerar como um salário dá mais ou menos 2.300 dividido em 12 parcelas. Aquelas pessoas que receberam a partir de 40 mil com rendimentos não tributáveis também estão obrigados a declarar imposto para a Receita Federal. A gente não vai entrar aqui no mérito de ter ou não ter feito uma mudança aí na regra do imposto de renda por conta da inflação. Mas é interessante marcar aqui sim as novidades que estão acontecendo. Você que tem aquele igov.br que já usou para poder checar o saldo do Banco Central e cadastrou para poder receber esse dinheiro que está perdido aí pelos bancos que a gente anunciou aqui um tempo atrás, vai usar essa mesma plataforma para, por exemplo, ter a possibilidade de fazer a restituição pré-preenchida. Você entra lá no gov.br, fornece lá as informações de segurança, sua foto, seus documentos, nessa plataforma do governo federal e aí ele já passa ali todas as informações e já dá a sua declaração de imposto de renda praticamente pronta. Muito fácil para, por exemplo, quem faz o imposto simplificado. Uma outra novidade que vai acontecer é que aqueles que precisam pagar imposto de renda, que têm imposto a dever, vão poder fazer esse parcelamento também por PIX, bem como a restituição vai também poder ser paga por PIX esse ano. Já é a tecnologia chegando também no imposto, viu, Nerva?